Ei, você aí que curte Black Music? Então prepare-se para o Charme Beat, o programa que vai te fazer dançar e curtir o melhor do ritmo. Com mixagem do Alan DJ, o Charme Beat vai te levar para uma viagem musical inesquecível com clássicos e lançamentos da Black Music Nacional e Internacional. Fique ligado na Beatmania, todos os domingos às 10 horas da manhã, com reprise aos sábados e domingos às 18 horas. Charme Beat, a sua dose de Black Music na Beatmania. Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida.